A minha intenção é ir embora e não partilhar de toda esta casa com ele. Se tivesse encontrado a pessoa certa, claro que ficaria mais tempo e teria toda a disponibilidade do mundo para ficar. Não vale a pena alimentar, porque eu sinceramente não sei se ele tem gosto em tirar-me do sério, se ele é mesmo assim, se é a personalidade dele, mas estou mesmo no limite. Estou super cansada do Francisco. Não tenho qualquer intenção de continuar esta conversa. Se isto é mais do mesmo, isto é uma bola de neve e eu não vou alimentar conversas, acho que é perder tempo. Eu não quero ninguém na minha vida que não seja para me acrescentar e, portanto, quando não me acrescento, por isso simplesmente ignoro essas pessoas. Eu já dei várias oportunidades ao Francisco de falar, mas como ele não tem capacidade de argumentação, nem sequer consegue manter um diálogo, ele simplesmente remete-se ao silêncio. Estou de consciência tranquilíssima, não me identifico nada com aquilo que ensino em relação à minha pessoa e isso é o mais importante, é ser eu própria e, mais uma vez, que a minha frontalidade para ele é um atormento, é uma coisa má, para mim é personalidade. Só me estou a prejudicar, porque aqui há uma novela à minha volta inacreditável. Estou a sentir muita energia negativa, está aqui. Como ela diz, somos de mundos distintos e temos umas vivências completamente diferentes. Por acaso, até gostava de me adaptar, conhecer um pouco melhor, mas ela me deu abertura desde o primeiro dia a que eu a conhecesse. Isso também é verdade. Veio-se divertir um pouco e fez bem. E teve momentos de alegria, momentos de convivência, mas pronto, foi só, apenas isso, não foi mais do que isso. O foco da Elisabete tinha que ser o nosso eu, a relação. As coisas ficam como estavam no início. Uma pessoa estranha, que não cheguei a conhecer, que não deu abertura para me conhecer, a Elisabete já desistiu desde o primeiro dia que entrou. Eu quero que a Elisabete se encontre com ela mesmo, que não faça ninguém feliz. Queria ter mais sorte, queria que houvesse alguma pessoa que fosse mais compatível comigo e que acima de tudo passasse por esta experiência de uma forma mais agradável. Se calhar sou um pouco romantismo e entrei nesta experiência a pensar que as coisas seriam de uma forma mais suave. Encontrei esta Elisabete Furacão, indecidida, indefinida. Em termos de personalidade, não sei. Eu continuo a usar a aliança porque isto para mim é muito importante. Eu sempre tive o sonho de ter uma aliança, de casar a sério. E mesmo isto sendo uma brincadeira, para mim é muito sério. E não a vou tirar, vou ficar com ela.